Olha aí, meu povo! Gente, hoje é dia de narração. Vim narrar essa unha que vocês tantos estavam me pedindo, né? É um labafero, é unha cebosa, é unha toda preta. O que será que tem dentro dessa unha, né? Pra quem não sabe, isso daí é excesso de fungo acumulado por mais de 10 anos. E essa unha daí já tá virando uma telha. Olha só como essa unha tá, gente, toda fofa. Tá crescendo pra cima, tá vendo? Tá crescendo a unha pra cima, parece mais um leque. O que vamos fazer pra transformar, dar um tapa no visual, na beldade desse ser humano. Mas eu queria mostrar pra vocês, gente, o que é que eu passo, meu dia a dia de manicure, pra ir lá atrás dessas clientes. Olha só o que eu passo. Aqui, o pessoal tem que ter um cuidado, viu? Caiu, escorregou, é fatal. Você vai logo pros unicórnios fecales. Pra quê que é mochinha de cavalo? Gente, essa daqui é a minha rotina, né? De trabalho. Quando eu vou fazer, eu trabalho nas casas das minhas amigas, né? Das minhas clientes. Aí algumas pessoas dizem bem assim, ai, Paula, a Paula só pega pé podre, pé que tem todo preto. Por que será? Gente, olha só a situação do lugar, né? Que algumas pessoas que eu faço as unhas vivem. Não tem esse inalimento básico. Não tem muitas coisas, né, gente? Tem situação precária. Mas olha só, gente, que estado de calamidade. Capaz de pegar um tétano, uma doença triste, um hemorroide, HIV nessa lama. É tudo que não presta, gente. Então, eu acho que no mínimo eu mereço um joinha, que vocês contribuem aqui dando um joinha, se inscrevendo no canal, meu povo. E ativa o sininho também, né, minha gente? Pela misericórdia, me dá uma moral aí, meu povo. Por favor, compartilha esse vídeo. Gente, essa unha daqui é de uma amiga minha. Olha só, parece uma telha, gente. Isso vocês nunca viram na vida. Essa é uma telha, parece um caracol a unha. Olha só, fica tipo como se fosse um negócio rodar pé pra cima. Vai crescendo pra cima, gente. Não é brincadeira. Você sabe o que é esse negócio preto aí na lateral da unha dessa cliente, que tá por baixo? Gente, isso é um fungo acumulado, que depois que eu vou tirar ele, é uma bagaceira. O fungo, esse fungo acumulado por mais de 10 anos, ele formou uma bactéria triste, gente. Uma bactéria horrível. E vocês vão ver a podriz que tava dentro do pé dessa ser humana. Eu não sei como essa ser humana aguentou essas imudices dentro desse pé por tantos anos. Meu povo, não é brincadeira. É labafero. Eu vou tirando logo, cortando essa parte da telha da unha dessa ser humana. Que a ser humana disse que não aguenta mais essa unha em formato de telha. Que ela fica andando, não dá pra botar o tênis, né? Que ela trabalha de sapato fechado. E ela disse que quando vai trabalhar de sapato fechado, essa unha em formato de telha já tava pra cima. Fica arranhando o tênis dela. Tava vendo a hora de rasgar o tênis dela, minha gente. Com essa unha não é brincadeira. Essa unha é bem amolada. Bem amoladinha. Tem que ter muito cuidado. Pior do que na valha. Gente, é um seguinte. Eu vou cortando logo na lateral. Que a unha da ser humana está encravada na lateral, né? A unha da ser humana, gente, é aquelas unhas surreais que você não vê em todo lugar. Não é todo lugar que você vê uma unha dessa, gente. Então tem que dar valor, meu trabalho. Tem que dar joinha. Já deu joinha hoje nesse vídeo? Pela misericórdia. No teu. Dê pela misericórdia. Quero ver bater 5 mil curtidas, minha gente. Esse vídeo. Pela misericórdia. Me dê essa moral, meu povo. Por favor. Gente, eu posto vídeo todo dia aqui, minha gente. Vou atrás de ser humana pra fazer a zunha, minha gente. Vocês não têm preguiça de dar joinha? Pela misericórdia. Se fosse vídeo de escutar aquelas músicas, vocês falam. Ah, Paula, é porque eu só gosto de vídeo narrado. Aí, quando eu boto a narração, o vídeo que eu não falo nada tem mais curtida do que o vídeo que eu falo. O que é que vocês me dizem, minha gente? Não entendo. Qual os vídeos que você gostar mais de verdade? Vídeo com minha voz de fundo, minha voz linda, maravilhosa, de Nordeste? Ou vocês acham melhor se a minha voz com a música de fundo, aquela música irritante que vocês de que odeia? Vocês que dizem, minha gente, o que é que vocês querem? A música é a minha voz. Diga aí, diga aqui, deixa os seus comentários que eu quero saber o que vocês querem da vida. Mas me digam uma coisa certa, por favor. Gente, é o seguinte. Cortei na lateral da unha ser humana. Você viu o buraco que já ficou? Só esse dedinho. Imagina o dedão. Esse dedão, olha. Olha como está esse dedão. O estado de calamidade. Primeiro, vamos tirar a cutilagem do dedo. Vou deixar para tirar e remover esse negócio preto. Demora um pouquinho para ganhar mais audiência. Gente, é o seguinte. Eu queria falar para vocês do meu curso de manicure online. O curso de 300 reais está por 99,90. Aproveita, meu povo. Corre agora para se inscrever no curso, porque o valor vai voltar ao normal. Lembra daquele curso de 500 reais, que estava na promoção por 200, está de volta por 500 reais. Então, aproveita que esse curso de lançamento de 300 reais está por 99,90. Tá bom, gente? O link está aqui na descrição do vídeo. Esse curso é o único curso na plataforma da Hotmart, que ensina cinco técnicas diferentes de cutilagem. Isso mesmo, gente. Cinco técnicas diferentes. Que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo. Esse curso também é o único no mercado, na plataforma, que vocês participam de um grupo VIP comigo durante duas semanas, onde eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, é um investimento que vale muito a pena. Então, se você está cansado de depender financeiramente do seu marido, da sua mãe, do seu pai, essa é a sua oportunidade. Porque quem aprende não depende. Aproveita e faz um investimento, tá bom, pessoal? Na vida profissional de vocês, para vocês terem um certificado na mão. Já saí diretamente preparada para o mercado de trabalho por apenas 99,90. E se vocês não aprenderem a tirar cutícula direitinho, minha filha, eu devolvo o seu dinheiro. Porque com a minha técnica, vocês não têm para onde correr, gente. Vocês sabem que realmente vocês aprendem de verdade. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o trabalho das minhas alunas do curso online, para vocês verem como elas estão tops, como elas estão feras, né? Tem gente que, às vezes, não dá muita moral para o curso online, porque acha que as pessoas não aprendem. Mas, gente, com o meu método, é como eu falei, vocês aprendem sim, senhora, e eu tenho como provar. São mais de 10 mil alunas aprovadas no curso, gente. Isso mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo. Gente, é o seguinte, eu venho aqui com a espátula, tá bom, dessa ser humana aqui, e eu começo a futucar a lateral da unha da ser humana, que a ser humana disse que está sentindo uma dorzinha. Aí eu venho aqui e começo a futucar, futucar, e sai uma massa. Essa massa é um fedor tão triste, pela misericórdia, é um fedorzinho essa massa. É uma massa acumulada por mais de 10 anos mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem 10 anos de ódio. É 10 anos de ódio, de rancor que tem aí. É de fedor, vem com tudo, minha filha, pela misericórdia. É um fedor triste, minha gente, não é brincadeira que esse ser humano está passando. Eu estive que ir lá para salvar a vida desse ser humano, gente, porque não é brincadeira. Vou cortando aqui na lateral, tá vendo? Com um alicate, tá bom? Eu corto com um alicate. Tem gente que diz assim, ai, Paula, você corta com um alicate, tem que ser com bisturi. Gente, eu corto com o que eu quiser, com o alicate é meu. A técnica é minha, é eu que gosto, é eu que faço, tá bom? Então, respeite, respeite. Olha só, gente. Venho aqui cortando. Gente, preste atenção o que tem dentro dessa unha. O que vai sair de dentro dessa unha. Eu fiquei horrorizada, assustada. Até a ser humana ficou horrorizada com o que saiu dessa unha. Por quê, gente? O que será que tem? O que será que tem? Quer saber? Dá um joinha no vídeo. E bora ver. Vou cortando aqui na lateral da ser humana. Já estou com medo. Por quê? Porque eu sei que é bagaceira. Eu sei que é lavafero. Eu sei que é coisa ruim. Não é coisa boa que tá aí debaixo, minha gente. Eu já estou esperando pro pior. Estou esperando pro pior. Estou vendo lá, gente. O que será? O que será? O que será, minha gente, que vai sair daí? Preste atenção nos próximos capítulos dessa novela mexicana. Olha, olha. Misericórdia. Vocês viram? Vocês viram, minha gente? Olha só, olha só, olha. Misericórdia. Gente, o que é isso? Eu não estou acreditando que é isso. É um fungo acumulado por mais de 10 anos debaixo da unha da ser humana. E a ser humana estava sentindo o fungo pernicar constantemente. O fungo estava comendo a unha da ser humana, se alimentando da unha da ser humana. E depois foi se alimentar da pele da ser humana. Imagina, gente, que triste a realidade dessa ser humana 10 anos. Aí eu me pergunto, como é que uma pessoa deixa um fungo... Ô, olha que imudice, minha gente. Olha que fungo. Esse fungo está podre. Era um fedor tão triste. Gente, isso é um fedor tão triste, essa massa preta. Se tu amassar e cheirar, misericórdia. Tu vai no inferno em volta de tanto fedorento que é, minha gente. Pela misericórdia. Eu peguei. Disse, minha filha, isso é um fedor tão triste. Mata até rato. Você pode pegar esse negócio preto, colocar num pão e botar debaixo da mesa. No outro dia o rato amasse duro morto na hora. É pior do que 1.080. Porque 1.080 você bota pro rato. O rato come. Depois sai correndo que nem um doido, né? Atrás de um... Porque tá fazendo efeito. Não. Essa massa, gente, é podridão. É um ato de terrorismo. Tá entendendo? De terrorismo. Botou pra um animal comer isso. O rato come na hora. Morre duro na hora. Porque isso, gente, é bactéria pura. Isso é fungo. Pior do que coronavírus, minha gente. Pior do que tudo que não presta. Então, gente, tenha cuidado na unha de vocês. Eu estou tirando, continuando cortando. Olha, eu tô tomando tanta força. Chega a mim trem. Olha só, olha, olha. Eu vou cortando com alicate. Eu boto tanta força aqui. O triste não quer nem cortar. Não queria nem cortar essa unha, gente. Por quê? Olha, eu tô tirando aqui com palito de ferro. Tá vendo? Tô tentando tirar com palito de ferro o pouco de fungo que sobrou, né? Não é fácil dar alívio pra essa ser humana, minha gente. Não é fácil. Tem gente que diz assim, Paula. Não é fácil pra ser humana deixar a... Como é que diz? O pé nessa situação, Paula. Não é fácil. Você fica mangando, mas não é fácil. Gente! Se não é fácil pra ser humana deixar, imagina pra mim fazer esse trabalho. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil deixar o trabalho nessa situação aí, ó? Lindo, maravilhoso. Esse pé, gente, vai passar por uma... Uma transformação incrível. Esse negócio preto aí listrado não queria sair da unha dessa cliente. Você pensa que é... Que é esmalte. Não era esmalte, gente. Era da unha da própria cliente esse negócio preto. Aí eu vou lixando, lixando, pra dar uma estética bonita na unha da cliente. Uma estética. Tá entendendo? Esse pó é um fedor tão triste, gente, se você cheirar. É pior... É pior do que aqueles pós que aqueles homens andam cheirando. É pior do que isso, minha gente. Você ficar é louca com um pó desse. Use uma máscara pela misericórdia. Porque se você dá uma cheirada nesse pó aí, desse pé, misericórdia. É fungo misturado com mijo de rato. É tudo que não presta na sua venta. Ui, papai. Gente, isso é um fedor triste. Triste. Então, você lixa, bota o seu rosto um metro de distância desse dedo aí, que é fatal. Esse pó entrou no olho é fatal. É pedir pra você ficar cega na hora. Então, primeiramente, tenha cuidado. Faça com essa lixa. Aí tem gente que diz bem assim. Ai, Paula, mas não tem um motorzinho, não? Porque quem trabalha com essas coisas, lixa a unha em cima com o motorzinho. Aí eu lhe pergunto, você me deu algum dinheiro pra comprar o motorzinho? Não me deu. Não foi a pôr e pronto. Apoio o lixo com o que eu quiser, minha filha. Respeita. Respeita o que eu faço, que eu respeito o que você faz, entendeu? De jeito que a pessoa pensa que a pessoa é rica. Entendendo? Quem não tem cão, gente, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. Tá entendendo? Então, você faz com o que você pode, nas condições que você tem. Você pode, meu filho. É isso que eu posso, é isso que eu faço pro que é gabão. Entendendo? Olha só, gente, que coisa mais linda o pé dessa cliente. Já tá ficando bonito, né? Não vai ficar aquela coisa, ó, meu Deus, que pé lindo. Não, mas já transformou. Porque se você viu antes ou depois que tava, né? Já fez um milagre na vida desse ser humano. Olha o antes, gente, que mudisse. Olha que labafero essa unha. Não é brincadeira, gente, desse ser humano. Não é brincadeira. Olha que mudisse, minha gente. Olha pra unha de telha, minha gente. De caracol. Já tava dando um nó na unha da ser humana. A ser humana não estava nem usando tênis, que tava arranhando tênis, né? Até o marido, na hora de dormir, a ser humana tava arranhando as pernas do marido todinho na hora de dormir. O musquiteiro ficava grudado na unha. Ela dizendo que o musquiteiro, Paula, o musquiteiro gruda nessa unha. É uma luta pra tirar de noite, minha filha. Eu dei alívio desse ser humano. Olha pra isso. Merece uma joinha. Gente, merece o joinha. Merece que você se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá bom, pessoal? Porque é muito importante. Tá baixando joinha, baixando aqui. Não vai cair o dedo em ninguém. Olha, gente, coisa mais linda. Pode até beijar o pai da Clive de tão lindo que tá. Tá cheiroso pra ser um hidratantezinho, né? Tá bonito. Gente, esse é o trabalho das minhas alunas do curso online. Quem foi que disse que curso online você não aprende? Com o meu método, Paula, Priscila, você aprende sim, senhora. Então, se você tá cansado de depender financeiramente do seu marido, da sua mãe, do seu pai, essa é a sua oportunidade. Porque quem aprende não depende. O curso de R$ 300,00 de lançamento está com super desconto de lançamento por R$ 99,90. Nesse curso, você vai aprender a fazer unha de fibra de vidro efeito natural, como não deixar a unha picotada, como fazer um acabamento perfeito. Tá entendendo, meu povo? Vai aprender unha diamantada. Gente, é várias técnicas, várias técnicas. No caso, são vários cursos, nenhum único só. Pra você ter uma ideia, um único curso de alongamento de fibra de vidro, Você paga hoje R$ 300,00, R$ 400,00. E você está pagando vários cursos, único só. Com direito a certificar e tudo mais, por R$ 99,90. O link tá aqui na descrição do vídeo. Cora!